Nem oito segundos, o penão não aguenta com essa sentada Nossa embaçada, na galopada Nem oito segundos, o penão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você enganar Debaixo do meu chão, não vai sair Eu sou o campo perfeito pra iludir Minha pegada vai fazer você enganar Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você enganar Debaixo do meu chão, não vai sair Eu sou o campo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você enganar Meu beijo vai te viciar Não aguenta com essa sentada Nossa embaçada, na galopada Nem oito segundos, o penão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai te viciar Minha pegada vai fazer você enganar Debaixo do meu chão, não vai sair Eu sou o campo perfeito pra iludir Minha pegada vai fazer você enganar 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 Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você enganar 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 Se inscreva no canal.